Música 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 Eu fui portuguesa tinha uns 5 anos Eu me senti o do Mabai Eu fui gostar de vutebol E resolveu ficar na escola E aí eu ganhei a portuguesa Por 5 anos, saí de lá tinha 10 anos Quando eu cheguei no Palmeiras O Palmeiras foi o Paulo Serdan Presidente do Monte Averso Que fez o convite e acabou me levando pra lá Música A responsabilidade é muito legal Acho que Eu represento o time como capitão Mas na equipe tem muitos líderes Então não é só eu que sou capitão Vou falar Acho que na equipe tem bastante líder Isso facilita bastante também Falo bastante no trabalho mesmo Procuro orientar meus companheiros Consigo me sobressair bastante Por causa da técnica Acho que A inteligência de jogar O passo Para que ganhe a bola São as minhas principais características De qualidade O Zidane Esse é o meu jogador agora Kaká Ganso Bastante jogadores que eu me espelho bastante Alguns jogadores do principal Que eram da base Que eu tenho bastante amizade Sempre vai dando os conselhos Quando faz isso Tendo por esse caminho Por aqui é mais seguro Isso é importante pra nós que estamos começando agora O time do Brasil E o time do Brasil O time do Brasil O time do Brasil Foi muito importante Era bastante equipe Nasceu em 1964 Equipes E passinho Passinho Objetivo Mas conseguimos chegar Num título Foi bastante importante Procuro Acho que 34 anos Com a melhor reunião Esse título Foi bastante importante Pra nós Jogar em time grande tem que lidar com pressão, isso não adianta, vai ser sempre assim. Chegar lá tem que estar bem preparado, se tiver oportunidade de chegar lá está bem preparado para corresponder à altura. Quando estiver na base eu vou preparar uma máscara, quando chegar lá está bem preparado, está bem capacitado. Quando bater e voltar, bater e conseguir se firmar com os profissionais. O ciclo para estar no Palmeiras é bem novo, tem seis anos de clube, acho que pretendo estender muito mais antes, estou muito feliz no Palmeiras. E pretendo renovar um contrato, continuar no clube, ter oportunidade de ir ao principal e realizar uma grande decisão para chegar aqui no principal do Palmeiras. Tudo está indefinido, realmente o apontadimento é o principal, vou procurar me firmar lá. Mas se continuar na base, vou procurar fazer um ano muito bom, ganhando títulos para o Palmeiras. Disputei dois campeonatos e ganhei dois títulos, o brasileiro e o Palmeiras.